Fala galera seja bem-vinda mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo novo aí tá pra galera é o Flutter Flow Flutter Flow é a nova plataforma aí de desenvolvimento de aplicativos no code utilizando os recursos do Flutter tá o Flutter é um framework do Google que foi desenvolver ele disse que era tipo para criar belas aplicações tal bem não sei vamos lá o que importa é o seguinte é uma um framework bem bacana e eu tô adorando conhecer o Flutter tá e já consegui criar algumas coisas aqui no pouco estúdio que eu tive dela já consegui criar coisas incríveis aqui dentro dela então é eu vou mostrar para vocês aqui inicialmente a gente vai criar o nosso primeiro as primeiras configurações vamos ajustar tudo aqui para que a gente possa começar a criar aplicações tá essas aplicações vão ser criadas lá dentro da minha plataforma o toui tá eu vou deixar o link na descrição se você quiser ver mais vídeos sobre o Flutter acessa ela peça o convite que vai estar o conteúdo disponível lá tá então vamos lá vamos começar a criar aqui a nossa primeira configuração para a gente poder começar a usar o Flutter mas antes de começar não esquece se você ainda não inscrito no canal se inscreve no canal deixa seu like comente abaixo o que você achou do Flutter tá vamos lá vamos criar aqui o primeiro o primeiro aplicativo aqui no Flutter ou quando inicia ele já me traz aqui alguns alguns templates tá para você usar os templates aí como base e modificar para criar o seu aplicativo é interessante também você utilizar esses templates para você fazer a engenharia reversa né para você estudar você ver como é que foi feito aquele aplicativo mas para o nosso caso aqui vou começar em branco tá eu vou colocar assim um ggg mundo só para gente criar um novo aplicativo ele já me traz aqui a tela em branco tá essa aqui é a visualização do seu aplicativo do lado direito o que a gente do lado esquerdo o que que a gente tem a gente tem uma aba aqui com todos os atalhos todas as configurações tá do aplicativo nós estamos nessa aba aqui ó que é o criador de elementos tá e que tem todos os elementos elementos de texto input imagem tudo que a gente precisa para criar o nosso elemento tá aqui o nosso aplicativo tá aqui como é que a gente faz tipo se eu quero no texto eu venho aqui arrasto e joga ele aqui ele já tá aqui tá vendo quando ela tá ele aqui se eu quiser eu quero agora sei lá eu quero colocar um container container é o que container seria a mesma referência que a gente tem para grupos tá grupos dentro do do bubble e aqui a gente solta aqui um container ele fica aqui tá vendo se eu quero uma linha linha você transforma linha e coluna como em grupo repetidores tá vou puxar uma coluna aqui colocar aqui dentro beleza ele tá aqui a coluna só que aqui você não vê onde é que eu seleciono a coluna o container bem você fica aqui ó aqui tem a nossa árvore de elementos tá aqui agora fica mais fácil né ó homepage container coluna tá container a gente quiser botar aqui uma largura infinita ele vai vir até aqui tá aqui do lado direito é onde fica todas as propriedades do nosso elemento selecionado tá você seleciona o elemento e vem as propriedades dele tá do lado direito todos aqui tá tudo que você quer tá aqui do lado direito aqui tem algumas algumas abas onde a você pode criar ações tá você pode criar uma ação aqui quando clica quando dá um duplo clique quando pressiona muito tempo tá são esses três tipos de ações que a gente pode criar e aqui tem as várias formas de se criar ações ação de navegação chamada de back-end autenticação busca na orgulha é isso é entrar na url fazer um upload de um vídeo de uma foto várias ações a gente pode fazer tá a gente vai falar disso agora nesse momento eu vou apagar novamente aqui se contene beleza não deixar aqui em branco por enquanto tá muito dessa aula é eu dar uma apanhado geral aqui o que a gente tem do flow the flow e fazer a configuração inicial para você começar a usar então seguinte aqui nós temos o o firebase né onde você vai criar as coleções as coleções seria o nosso as nossas tabelas lá do bubble tá o bubble já tem o seu banco integrado né aqui no flow the flow não flow the flow utiliza o banco de dados do firebase tá então vamos lá o que a gente quer aqui é fazer exatamente isso a configuração do firebase então a gente vem aqui em configurações aqui é o a partir configurações tá vai vir aqui ó firebase e aqui firebase project ID que a gente vai fazer agora a gente vai vir aqui criar você vai acessar o firebase do google tá faça um cadastro lá no firebase acesse seu console e cria um projeto você vai colocar um projeto aí você vai botar assim gg mundo mesma coisa continuar vou desativar isso aqui criar o projeto vamos aguardar o projeto enquanto ele cria aqui eu vou mostrar mais algumas coisas aqui do firebase tá aqui nós temos as chamadas de api que infelizmente não é liberada no plano gratuito tá então você tem que fazer o upgrade aí temos alguns preços aí é do free não tem acesso a a apis se você quiser fazer chamadas api você tem que ir pro pro tá então se você vai lançar mesmo aplicativo vale a pena tá aqui é uma aba de mídias tá pra você subir todas as mídias que você vai usar na sua aplicação fundos imagem logo botões cores fundos entre essas coisas imagens né que não que são imagens estáticas não dinâmicas aqui são funções customizadas e aqui são as configurações aqui de ser alto você pode colocar tudo aqui ó aqui você tem só pode subir a imagem de ícone você pode selecionar qual é a página de entrada a gente só tem uma mesmo que é a home page então é ela né agora tem a nave bar você pode exibir uma nave bar aqui você tem alguns indicadores ó você pode escolher esse indicador circular tem esse aqui ó pulse você pode isso é quando estiver carregando a aplicação tá estiver carregando alguma coisa na aplicação ele vai exibir esse esse tipo de 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 esqueci o nome cara agora vamos lá aqui tem as cores do seu projeto tá você adicionar a sua paleta de cor aí e a sua tipografia faça isso primeiro pra depois você começar a criar sua aplicação tá vai adiantar muito o seu trabalho então beleza vamos para a configuração do firebase aqui ele já terminou aqui já sim aqui agora a gente vai continuar aqui e vamos acessar o projeto no firebase primeira coisa que a gente faz é acessar aqui em configurações usuários e permissões tá aqui nos usuários e permissões a gente vai adicionar membro você vem adicionar membro e vai digitar assim ó firebase arroba flutter flow ponto e o tá adicione isso aí e adicione ele como editor clique em concluir e adicione um membro aí adicionou o membro do flutter flow beleza agora a gente vai vir aqui ó configurações avançadas aqui em configurações avançadas a gente vai adicionar alguns papéis pra esse usuário que a gente acabou de adicionar tá ele tá aqui tá vendo ó firebase flutter flow você vai vir aqui em adição e vamos adicionar um novo papel aqui qual o papel que a gente quer adicionar aqui a gente vai adicionar o seguinte papel cloud opa cloud function administrador do cloud function tá clica nela aí e agora adiciona um novo papel aqui que vai ser o que usuário opa tá digitando usuário 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 da conta aqui ó vamos procurar aqui ela agora usuário da conta de serviço tá adicione esse aí usuário da conta de serviço e vamos salvar a hora que você salvar aí aqui já tá quase tudo pronto tá falta somente um detalhe aqui agora aqui no firebase a gente vai vir em autenticação porque a gente vai querer fazer autenticação com e-mail e senha então a gente vem aqui em primeiros passos você vai vir aqui adicionar e ativa aí o usuário com e-mail e senha tá beleza volta aqui no firestore database e agora vamos criar o nosso banco de dados tá vamos criar o nosso banco de dados aqui no firestore vamos deixar no modo produção mesmo não tem problema vamos lá aqui agora a gente ele tá criando já o nosso banco de dados e aqui bem criamos aqui o nosso banco de dados tá agora vamos voltar ali ah quer dizer primeiro antes você vai copiar esse ID aqui do seu projeto tá ele fica aqui na na barra de de endereço você copia ele aí tá e vamos ali no flutter flow você vai colar aqui ó cole nesse em configurações e coloque em connect vamos aguardar aqui ele vai conectar já conseguiu conectar lá e agora nós vamos vir aqui ó autogenerate files vamos gerar esses arquivos automaticamente ele vai fazer essa integração automaticamente do firebase com o flutter flow e vai gerar todos os nossos arquivos ali de configuração para que a gente possa fazer as nossas criações de arquivos e autenticações enfim tudo que você necessita para fazer um aplicativo aqui então tudo certo firebase completou o setup com sucesso aqui tá então agora quando você vem aqui agora no firestore ele já está liberado você já consegue criar coleções aqui e o que são essas coleções essas coleções são as nossas tabelas lá do bubble tá você pode criar aqui uma coleção do tipo usa tá quem é usuário e aqui você cria os seus campos adicionar o novo campo que vai ser o que nome que é do tipo string que é texto elemento único beleza você pode criar aqui um e-mail que é o que um string também tipo único e aqui você vai criando todos os seus campos tá então aqui já está funcionando se a gente quiser a gente já pode criar alguma coisa aqui tá mas para essa aula não ficar tão longa tão maçante vou deixar para vocês avaliar se vale a pena para vocês aí continuarem e assim eu vou deixar disponível lá no toui tá o restante das aulas vou ficar gravando sempre aqui sobre o flutter flow agora tá então é muito massa esse aplicativo essa ferramenta é tô aprendendo bastante com ela e vai vir grandes novidades aí com ela tá então vale a pena você seguir na próxima aula a gente vai começar a desenhar aqui tá o layout a gente vai começar a explicar essa questão de layout como é que desenha faz o design aqui dentro do do flutter flow e posteriormente a gente vai criar um aplicativo aplicativo de criações de criações de lista de tarefa tá então até a próxima muito obrigado não esquece de se inscrever no canal e não esquece de deixar seu like aí tá se esse vídeo te ajudou valeu galera grande abraço e até a próxima